Olá, tudo bom com você? Mais um dia da semana para a gente recapitular a lição da Escola Sabatina. Você já viu o nosso Senhor ali acompanhando a Donhueva, você já viu o nosso Senhor acompanhando o Jacó, aprendemos muito com essas duas histórias, mas hoje a gente vai lembrar dos inícios de capítulos mais poderosos da Bíblia. Eu acredito que você sabe ele de Cota, lá em João capítulo 1, verso 1, só para você lembrar. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Eu queria que você parasse e pensasse agora em todos os ensinamentos do nosso Senhor para a minha vida e para a tua vida. Hoje o padrão elevado, hoje o padrão de exemplo de vida para a gente é o nosso Senhor. Eu queria que você separasse o momento da tua vida hoje para imaginar o que Ele fez por nós. largou, deixou o céu, veio para a terra, se transformou em figura humana para mostrar para a gente algo sobre pureza, sobre lealdade, sobre amor ao próximo. O ensinamento do nosso Senhor hoje para a gente é incomum e é poderoso para a nossa vida diária. Eu queria que você lembrasse que Ele foi chamado de Rabi por dois discípulos de João. O João mesmo disse que não era digno de ser chamado, não era digno de atar suas sandálias. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele ensinou para a gente. Hoje, sabe qual o desafio para você em casa? Que você aprenda com Ele, que você use aquilo que você aprendeu com Ele e com outras pessoas. Três desafios vão ser hoje, tá bom? Para a tua vida. Primeiro desafio, mergulhe nos seus ensinos. O cenário é esse, cenário de biblioteca. A gente aprender cada dia mais, observando, não só mergulhar nos ensinos, mas agora observando o ministério de Cristo. Era incrível como ele tinha teoria e prática. Era incrível como aquilo que ele falava, ele vivia. Segundo desafio, depois de mergulhar nos ensinos, é observar o ministério de Cristo. Terceiro desafio, sabe qual é? É compartilhar esse ensino. Não há nada melhor no aprendizado do que o compartilhamento. Sêneca já dizia, compartilhando, ou seja, ensinando a gente aprende. A melhor forma de memorizar é ensinando. Então hoje, sabe qual o desafio para você? Terça-feira, lição da Escola Sabatina, falando sobre Rabi e o Mestre, é que você observe o nosso Senhor, você mergulhe no ensino do nosso Senhor. Agora você compartilha o nosso Senhor para outras pessoas. Não há melhor forma de aprender aquilo que Ele quer para a gente, compartilhando para outros. Que Deus te abençoe, que o Eterno te ajude a cada dia encontrar guarida, morada e certeza que olhando para o ministério de Cristo nessa terra e adotando isso como estilo de vida, a gente vai ser muito abençoado. Fecha os olhos para a gente falar com Deus. Pai querido, Pai amado, abençoa cada ouvinte da tua voz hoje. E que o Mestre dos Mestres, o Rabi, o nosso Senhor, seja nosso exemplo de vida. Te rogamos essas bênçãos no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe.